Riva e Picos fecharam a segunda rodada do segundo turno do Campeonato Piauiense. E com quatro minutos, o Riva abriu o placar. A jogada veio da direita para a esquerda e Diego Lira teve o trabalho apenas de jogar no fundo da meta do goleiro Dida. E Diego Lira correu para o abraço. Jogando em casa, o Riva tinha todo o domínio do jogo. Enquanto a CEP não chegava, a meta tricolou. Enquanto o Riva correspondia em campo, nas arquibancadas, o público era pequeno. Terminando assim o primeiro tempo com a vitória parcial do time tricolor. E com o segundo tempo, o time tricolor precisou de apenas 24 minutos para marcar o segundo. A jogada veio da esquerda e Fabinho completa para o gol, 2 a 0. Aos 31 minutos do segundo tempo, o Riva volta a marcar. Outra vez, Diego Lira faz o terceiro. Numa jogada parecida com o primeiro gol dele na partida. Ele recebe da direita e joga no fundo da meta do time picoense. E após o gol de Diego Lira, confusão dentro de campo. Foi só a confusão terminar para o Riva marcar o quarto gol. Lucas Bacelar solta a pancada com a perna esquerda, fazendo um golaço. 4 a 0 para o Riva, placar final. Mesmo com a goleada, o técnico de picos, Adelmo Soares, diz que dorme tranquilo. Eu coloco minha cabeça no travesseiro super tranquila. Eu vi um jogo com um histórico que me pareceu positivo. De uma hora para outra, o time deu uma desandada em três erros de passe. E a gente sofreu essa goleada indesejável. Não estava no nosso projeto. Agora a paciência é trabalhar. Diego Lira, autor de dois gols, está tranquilo. Se o técnico de picos está tranquilo para botar a cabeça no travesseiro, Diego Lira está com a média de um gol por partida. E isso ele já pensa no jogo da próxima quinta-feira contra a equipe do Goiás, pela Copa do Brasil, aqui mesmo no estádio Albertão. Foram dois jogos, três gols. Feliz pelos gols. Feliz pela vitória, que foi o mais importante. Não é nem os gols, só é a vitória mesmo. Eu estou fazendo a minha parte. Estou feliz demais de estar ajudando o Riva. Espero que o torcedor sinta-se motivado a vir quinta-feira contra o Goiás, que é, como eu falei, uma equipe de Série B, uma equipe difícil. Mas aqui é horrível, né, cara? Você tem que acreditar na classificação. Então, fazer um bom jogo, sair daqui com a vitória para buscar uma classificação lá em Goiânia, que é a minha terra.